Paraíba, de primeira pro Juan, escapou bonito, olha que chegada boa do Juan, vai levantar, levantou, Dagoberto! Gol! É do São Paulo, que jogada do Juan com o Carlinhos Paraíba e a finalização. Levantamento do Dagoberto, subiu Neneca, de primeira pro gol! Gol! Que golaço! Pela devolução pro Lucas, deu corte no zagueiro, bate, toca no travessão! Gol! É do São Paulo, Casemiro!